Legal, legal, tô chegando, hein? Tô chegando, tô chegando, galerinha, tô chegando. Cheguei, cheguei para mais uma edição aí do programa desse sabadão aí, o programa Start Mix já foi, né? Pra quem curtiu, beleza, pra quem não curtiu, tem um gravado, depois eu vou subir, tá bom? Agora é a vez do outro programa, o programa Mix Club Vertentes, tocando várias vertentes aí pra vocês, tá certo? E dando um toque aí pra você que este programa tem o apoio aí da Rádio Dimos, Rádio Flashback Friends, Good Vibes Baladas e Eventos. Temos também Academia Power Max, Frutaria do Mirante, Milka Perfumes, tudo sobre cosméticos e também perfumes nacionais e perfumes importados. É, Frutaria do Mirante, temos também aí, olha só, Big Graph, certo? Comunicação visual. Temos também, é claro, Kisabor. Falei bem com o passado, Kisabor. Você não conhece o Kisabor? Kisabor é bar e restaurante, fica localizado na Rua Intingo Sul, 1089. Vai lá degustar lá, um delicioso almoço, porções, bebidas à vontade. Kisabor, fica localizado na Rua Intingo Sul, 1089. Só falar com o Alex e também falar com o Henrique. Ouviu aqui no Estúdio Mix Clube? Chegou lá no Kisabor? Nesse endereço que eu acabei de passar pra você? Meu, eu ouvi no Estúdio Mix Clube. Você tem uma promoção imensa, você tem uma promoção muito legal, um desconto legal lá pra você, tá certo? Começando então o programa Mix Clube Vertentes. Vamos lá. 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 Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me. I'm hoping to see the day when my people can all relate. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. J.J. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?